Controlando seu objetivo, bravo. Estou vendo uma metralhadora hostil. Aneste a sua localização. Tenho um helicóptero avistado. Acabamos de neutralizar o objetivo órgão. Avistei o Sighter. O sistema hostil deve ser brigado. Executem o ataque. Aviso. O objetivo órgão foi tomado. Calma aí. Preciso de carona. Calma aí. O que é isso? Estou vendo uma metralhadora hostil logo a leste a sua localização. A gente tem soldado hostil. Míssil hostil a caminho. Acabaram de neutralizar o objetivo de sair. O objetivo bravo acaba de ser tomado. Música Todas as equipes mísseis a caminho. Estou vendo um helicóptero inimigo. Avistei um helicóptero inimigo. Avistei um soldado hostil. Avistei um snap no chão logo a leste a sua localização. O objetivo alto foi perdido. Vem. 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 O que é isso? 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 O que é isso?